Eu treinei dois meses para essa luta, sabia que o oponente era um oponente duro e que podia lutar 10 rounds e treinou muita resistência, muito golpe duro, fiz muita musculação para ajudar e minha equipe toda está de parabéns porque a gente chegou para lutar 10 rounds e quando eu vi que ele sentiu, eu procurei dar meu máximo ali e finalizar a luta e ganhar para o knockout.